Olá, bom dia! Presidente Bolsonaro sanciona lei Henri Borel e torna crime hediondo o assassinato de crianças ou adolescentes de até 14 anos. Anvisa recomenda distanciamento físico, uso de máscaras e higienização das mãos para evitar que a varíola dos macacos chegue ao Brasil. O isolamento não é necessário. Dia Nacional da Adoção. Então, começa hoje uma campanha para incentivar que crianças e adolescentes consigam um lar. Quarta-feira, 25 de maio, o Brasil em Dia já está começando. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O INSS paga, a partir de hoje, a segunda parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas. Quem tem as informações ao vivo para a gente é Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia! Olá, Renata! Bom dia para você e bom dia a todos que nos acompanham. Inicialmente, recebem essa parcela do 13º, nesta quarta-feira, aqueles que ganham até um salário mínimo. Acima disso, o pagamento será feito entre os dias 1º e 7 de junho. No total, mais de 36 milhões de pessoas vão receber essa segunda cota do 13º, que vai cair na conta junto com o pagamento regular de maio. Lembrando que a primeira parcela foi paga no mês passado. Este é o terceiro ano consecutivo em que os pagamentos do 13º são antecipados para os meses de abril, maio e junho. Ao todo, com a primeira e segunda parcelas somadas, serão injetados na economia cerca de R$ 56 bilhões. E para consultar o valor, o beneficiário pode entrar lá no aplicativo Meu INSS, que está disponível para dispositivos móveis, entrar no portal gov.br.meu.inss ou ainda ligar para o número 135. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, não tem direito ao 13º. Renata, com você. Está certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, de Brasília, vamos ao Rio de Janeiro? O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei em Riborel, que torna crime hediondo o assassinato de crianças e adolescentes. A nova lei é uma referência à morte do menino de 4 anos, que foi espancado e morto no ano passado no Rio de Janeiro. Vamos até lá. Tiago Pimenta traz os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. A lei em Riborel foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e já foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Amplia as medidas protetivas aplicadas a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica ou familiar. Além disso, também torna crime hediondo o homicídio de menor de 14 anos, com previsão de pena de reclusão de 12 a 30 anos. Além disso, pode aumentar a pena se o autor desse crime, desse homicídio contra menor de 14 anos, for familiar, empregador, tutor ou curador. Outra situação que também pode aumentar a pena é se a vítima é uma pessoa com deficiência. E tem mais. Quem deixar de cumprir medida protetiva determinada em sentença judicial para criança ou adolescente, fica sujeito a pena de 3 meses a 2 anos. Como você disse, Renata, o crime que motivou a aprovação dessa lei foi o caso do assassinato do menino Henri Borel, em março do ano passado. Henri foi morto depois de ter sido espancado. E os acusados são o padrasto do menino, doutor Jairinho, ex-vereador, que está preso, e a mãe de Henri, Monique Medeiros. Monique hoje responde ao processo em liberdade com uso de tornozeleira eletrônica e o doutor Jairinho continua preso. Ao sancionar a lei, o presidente Jair Bolsonaro disse que o objetivo é desestimular que crimes como esse, que deixaram como vítima o menino Henri Borel, aconteçam. Vamos ouvir. O projeto foi feito com espírito de punir, obviamente, mas também desestimular ações dessa natureza. Ganha a sociedade e um projeto que nos marca a todos, que a gente espera que nada mais semelhante aconteça. Diante do aumento de casos da varíola do macaco em todo o mundo, a Anvisa publicou uma nota sobre medidas que devem ser adotadas em aeroportos e aeronaves para que a doença não chegue ao Brasil. Entre elas estão o distanciamento físico, sempre que possível, o uso de máscaras de proteção e a higienização frequente das mãos, que também são utilizadas contra a Covid-19. A varíola dos macacos é uma doença viral mais comum no continente africano, com transmissão moderada entre humanos. De acordo com o governo, não há casos da doença aqui no Brasil. O Ministério da Educação lançou uma política nacional para recuperar a aprendizagem que foi prejudicada pela pandemia. A orientação personalizada é uma das ações para apoiar os alunos com defasagem no conteúdo educacional. Os impactos negativos da Covid-19 não se limitaram à saúde e à economia, afetaram também a qualidade da educação no país. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, concluiu que com a pandemia, o número de crianças e adolescentes fora da escola aumentou 171%. O censo escolar reforça que mais de 600 mil alunos não renovaram a matrícula na rede pública de ensino em 2021. Só no ensino médio, a taxa de abandono no decorrer do ano passado alcançou 5%. As pesquisas só confirmam o que os pais já haviam sentido no dia a dia. Foi difícil para qualquer estudante manter a rotina de estudo e aprendizado. Para mantê-lo na frente do computador foi bem complicado. Ela perdeu o jeito de escrever. Para reverter essa realidade, o governo federal instituiu a Política Nacional para a Recuperação das Aprendizagens na Educação Básica. A iniciativa pretende reduzir a defasagem no ensino e a distorção idade-série, com medidas que envolvam toda a sociedade, além dos pais e professores. São ações que visam melhorar o desempenho dos alunos e elevar a frequência escolar. Entre as estratégias previstas estão o uso pedagógico de conteúdos digitais e o acompanhamento personalizado de estudantes. Segundo o governo, todas as ações serão realizadas com o orçamento já disponível no Ministério da Educação. E essa política, ela consolida o trabalho que traz esperança para a recuperação daquelas crianças que sofreram tanto pelo impacto da pandemia, como também pelas deficiências do nosso sistema educacional. E uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Economia lançou o perfil do cidadão brasileiro estudante. A plataforma oferece serviços e informações da educação básica e superior. Na plataforma, o estudante consegue obter ou protocolar documentos, acessar informações sobre o Enem, Sisu, ProUni, Enad e Fies, pesquisar universidades e entidades educacionais, obter informações sobre programas de assistência social na educação, sobre os serviços de finanças, impostos e gestão pública, consegue também cadastrar currículo, pesquisar sobre os serviços das Forças Armadas e Defesa Civil e tem a opção pelo serviço de busca de vagas de emprego no Sistema Nacional de Emprego, o CINE. A plataforma traz ainda a biblioteca digital e informações sobre infraestrutura, trânsito e transportes de estudantes. A jornada do estudante no Gov.br agora está mais simples, intuitiva e personalizada. É o Gov.br combatendo a burocracia através da transformação digital do Estado, levando à melhoria estrutural da administração pública. A Fiocruz completa hoje 122 anos. Acompanhe agora com a gente uma reportagem especial que conta a história da instituição, criada para combater epidemias no início do século passado, além de atuar na linha de frente contra a Covid-19. Olhando de longe, o castelo imponente chama a atenção. Ele foi erguido no início do século passado por Oswaldo Cruz, O local com arquitetura que mistura os estilos ingleses das torres, com inspiração árabe das paredes e janelas, azulejos portugueses e mosaicos franceses, tinha o objetivo de chamar a atenção e se transformar em um símbolo da ciência. O inaugurado em 1918 se transformou na sede da Fiocruz, mas a história da fundação é mais antiga. Ela surgiu em 1900, com o antigo Instituto Soroterápico Federal. A construção fazia parte da antiga fazenda de Manguinhos, local escolhido pelo governo para que os pesquisadores desenvolvessem soros e vacinas para enfrentar as doenças que se espalhavam pelo país. Como eram as epidemias de febre amarela, de peste bubônica, de varíola. E o Oswaldo Cruz, ele vem exatamente com a missão de combater esses problemas. Toda a história da Fiocruz é preservada pela Casa de Oswaldo Cruz, um núcleo da fundação especializado em documentação histórica. No acervo com mais de 100 anos de pesquisas, estão antigos livros que registravam a produção de vacinas, plantas da construção do castelo, cartas enviadas pelos cientistas, desenhos com espécies descobertas pelos pesquisadores e documentos históricos, como este, que mostra a nomeação dos primeiros funcionários da instituição. Na lista, aparece o nome de Oswaldo Cruz, que foi contratado no dia 26 de maio de 1900. Uma unidade voltada para a história, a memória, da instituição e das ciências da saúde, para a preservação do patrimônio cultural e para a comunicação e divulgação em ciência. Ao longo do tempo, a Fiocruz cresceu e se expandiu. Atualmente, ela está presente em todas as cinco regiões do país, com núcleos em 10 estados, além do Distrito Federal. E também realiza parcerias com instituições científicas de 50 países e organizações internacionais, como a OMS. Atualmente, a Fundação é a maior produtora mundial da vacina contra a febre amarela. A instituição também produz outros diversos tipos de vacinas, contra o sarampo, cachumba, rubeula, poliomielite, covid, entre outras. Só no ano passado, o complexo tecnológico da Fundação entregou 233 milhões de doses de vacinas para o governo federal. Essa pandemia mostrou também que só uma visão integrada, que considere os aspectos científicos do campo biomédico, os aspectos ambientais, os aspectos sociais, pode fazer com que a humanidade, não só o Brasil, pense um projeto de futuro. Hoje é o Dia Nacional da Adoção. Mais de 4 mil crianças esperam na fila para serem acolhidas por famílias interessadas. E para incentivar esse ato de amor, o governo federal lançou uma campanha nas redes sociais com orientações. E a adoção de crianças com deficiência também é uma realidade no país. Veja na reportagem. Há quatro anos e meio, a família da pedagoga Taisi cresceu. Ela tinha um filho biológico e decidiu adotar o pequeno Samuel com um ano e meio de vida. Ele nasceu prematuro e com paralisia cerebral. Samuel não falava e nem andava. E o acolhimento fez a diferença. Hoje ele anda, corre, pula. A gente é que não dá conta de acompanhar. Ele tem deficiência intelectual, está sendo atendido em classe especial, numa escola pública, muito bem acolhido pela escola. E continua sempre surpreendendo a gente. A pandemia teve impacto direto nas adoções. Os fóruns ficaram fechados e as visitas de assistentes sociais e das famílias foram suspensas. Com isso, segundo o levantamento do Conselho Nacional de Justiça, nos últimos dois anos, o número de adoções no país caiu 50%. Dados atualizados mostram que mais de 4.700 crianças estão em processo de adoção e outras 4.000 estão à espera de um lar. Cerca de 16% delas têm alguma deficiência ou doença rara. Ainda de acordo com a pesquisa, o perfil de preferência das famílias é por crianças de até 8 anos de idade. Hoje, dos mais de 33 mil pais que buscam um filho, apenas 5% aceitam crianças com deficiência. Mas o governo federal vem desenvolvendo políticas para que crianças e adolescentes encontrem um lar. Vídeos e cartilha digital podem ser encontrados no portal do governo, com informações sobre os passos da adoção. Tenho o propósito de dar um pouco mais de luz a esse tema e trazer a questão, a discussão na sociedade, esclarecendo algumas dúvidas que as pessoas têm a respeito do que é a adoção e, particularmente, do que é a adoção de uma criança com deficiência e com doença rara no nosso país. É isso. O Brasil em Dia fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, uma ótima quarta-feira. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho